com o Vasco, né, muito o Vasco é... o que que tem assim, o que que tem no Vasco que deixa você ficar maluco não sei cara, mas é desde moleque, não tem jeito, e eu vejo que na torcida do Vasco é isso cara, assim a gente vê torcedor de outro time que é ah não, torço pra fulano, mas não liga muito, o cara que é Vasco é maluco o cara, pô, aquilo muda a vida dele, assim, é um sentimento que não tem explicação, o cara vive em função daquilo, enfim e aí, depois terminei sempre quis fazer jornalismo por causa do Vasco, assim de querer de alguma forma ficar perto de futebol, de Vasco, de trabalhar no Sport TV, no SPN, qualquer coisa, de jornalismo esportivo. Mas você tinha alguma convivência lá com jornalismo? Nada sem ser a questão do Vasco? Nada Você estudou no Rio de Janeiro, não é isso? Eu estudei em Barra Mansa na verdade, na UBM, nada, não tinha nada, só a vontade mesmo só a vontade. Esse cara não é normal mesmo não, escolheu ser jornalista e Vasco ainda não, e aí meu pai, meu pai, pé da vida para você ser Vascaíno? Para Vascaíno sim, meu pai é Vasco, meu pai é Vasco mas para jornalismo não, meu pai não queria que eu fizesse jornalismo nem por um decreto, não, vai fazer direito vai ser advogado, ser engenheiro sei lá, qualquer coisa. Vai ganhar dinheiro é, ganhar dinheiro não, e pior que depois, assim, acabou a faculdade, que demorou um pouquinho até o canal dar certo, né? E eu nem imaginei que o canal fosse dar certo também. Não, só para me entender a questão da faculdade você falou que foi o Vasco, mas foi o fator principal, de repente você pô, estou no Vasco aqui, mas o que decidiu realmente de fato? Falar assim, olha, vou virar jornalista. Cara, você querer fazer o curso superior não é decisão fácil. É, você tem que, tipo assim... Tem que ter uma coisa ali, entendeu? Qual foi o seu estalo de querer ser jornalista? Eu queria trabalhar com esporte jornalista esportivo. Claro que o Vasco tem essa influência, né? Você queria como uma porta, assim, de... O jornalista não é porta, querendo ou não, né? Você queria que ele fosse uma porta aberta pra você chegar no time e tal? Não, nem de chegar no time, mas pelo menos poder viver o dia a dia do futebol, de estar numa cobertura de futebol. Quando eu entrei na faculdade eu nem tinha tanta essa pira de Vasco, assim, de pô, porque ali eu já tinha a consciência de que, pô, não, isso aqui eu tenho que ganhar dinheiro, né? Então, sei lá, se acontecer eu vou no EsporteV, vou ter que cobrir o Atlético Mineiro, tamo lá, pra cobrir o Flamengo e não tô fora, mas... Melhor que o Cruzeiro, né? Se for pra cobrir o Atlético Mineiro, tamo aí, se for pra cobrir o Botafogo, enfim, vou entrar na faculdade pra estar ali nesse meio de futebol. E aí, depois, durante a faculdade ali, já foi meio que surgindo essa questão de YouTube, da coisa meio que imigrando e tal. Quando eu criei o canal... Você chegou... Desculpa te interromper, mas você chegou a atuar como jornalista mesmo? Cara, eu trabalhei... Igual você queria, no meio esportivo ali, sem ser o YouTube, né, antes? Mais ou menos. Eu trabalhei como jornalista em Angra, ainda num jornal local, assim, que eu era estagiário de... Cara, da página policial, tipo, eu ia todo dia na delegacia pra pegar os boletins de ocorrência lá pra ver, e aí eu escrevia as matérias. Ah, fulano foi assaltado ontem, assalto não sei aonde, ah, fulano morreu e não sei o que, e era isso. Assalto com morte, daí fiquei um ano e pouco aí fazendo... Mas você assinava as matérias ou só colhia informação? Não, eu escrevia, mas não assinava, não. Escrevia e saia lá como redação mesmo, não tinha meu nome. E aí, era em dois jornais, era o A Voz da Cidade e o Costa Verde. O A Voz da Cidade era todo dia e o Costa Verde era uma vez por semana. E você gostava? Você via que dali era o que você queria? Não, não gostava. Policial, tá maluco? Pô, me cagava de medo, me cagava de medo. Não, teve um dia, cara... Não, teve um dia... E aí, a delegacia lá, cara, tava em obra, né? Tava em obra. Aí teve um dia que prenderam os caras lá, mano, prenderam os caras. Aí tinha uns oito caras presos. Aí, cara, a situação da delegacia tava deplorável, tava deplorável a situação da delegacia. Aí os caras tava meio que num container, assim, né? Improvisado. Os caras tava presos dentro de um container, que ia até ser transferido pra Bangu, né? No Rio de Janeiro. Imagina, o calor do Rio de Janeiro. Os caras ficavam dentro de um container. Não, os caras depois iam na viatura, mas tava meio que um container improvisado, os caras ficaram esperando ali até chegar a viatura pra levar. Aí tá. Aí fui lá, né? Pra pegar as informações e o delegado... Não, você quer tirar uma foto ali dos caras? Eu falei, não, vamos lá, vamos tirar. Porra, o cara abriu a grade lá e tô lá tirando a foto com o celularzinho me cagando todo. Falei, caralho. Falei, puta... Se esses caras te revoltam, me segura aqui, rapaz. Meu amigo! Pô, não, e aí... Tava gemado? Acho que tava. Nem lembro. Nem lembro, nem lembro. Já foi em 2015, nem lembro. Mas, enfim. Aí o delegado, levanta aí que o rapaz vai tirar foto aqui. Falei, caralho. Fudeu, filho. Puta, os caras puto com razão, né? Os caras não vão estar puto? Os caras estão presos. Um calor do inferno, os caras não vão estar puto? Os caras estão putos, né? Deve estar um calor infernal naquilo lá. Falei, pô, aí... E meu celular, cara? Que aí tinha um grupo também de polícia militar, né? Os caras mandavam, assim, os policiales também. Que policiales gostam que saia ocorrência, né? Ah, prendemos não sei quantas drogas, não sei o quê. Os caras gostam. Porra, meu celular tinha uma época, cara, que só tinha foto de preso e de defunto. Que era toda hora, nesse grupo da polícia, os caras mandando lá. Ah, morreu não sei quem. Prendemos não sei quem. Caralho, que loucura, mano. Que loucura. Mas, enfim, aí depois, depois passou. Aí, eu comecei a trabalhar com... Quando a chave virou pra esporte, eu comecei a trabalhar na assessoria de imprensa do Angra. E aí, que é um time de futebol em Angra, que joga a segunda divisão do Campeonato Carioca. Que não tinha nada lá, não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada no time. E aí, eu e o Murilo, que o Murilo é um dos meus melhores amigos, a gente falou, cara, não tem nada no Angra aí? Vamos fazer um projeto? Vamos chegar lá no clube lá? Vamos falar que a gente vai fazer assessoria do clube aí de graça mesmo? Só a gente não tá fazendo nada mesmo? Vamos lá, vamos fazer. A gente ofereceu o projeto, os caras toparam, óbvio, né? De graça. Esse rapaz, ele é jornalista também? Já era isso, ele era uma turma abaixo da minha. E aí, enfim, a gente fez esse projeto. E aí, tipo, a coisa deu certo muito rápido no Angra, assim. O estádio que, sei lá, tinha 50 pessoas por jogo, começou a lotar todo o jogo, assim. Porque, pô, todo mundo gosta, né, cara? Se tem um time aqui em Batiba, jogando, sei lá, a segunda divisão do Capixaba, pô, se a galera sabe o que vai jogar, a galera vai lá ver, vai torcer pro time da cidade. Então, faltava isso, né, no time. Faltava publicidade, né? Faltava publicidade. A gente fez isso, aí o estádio começou a lotar. E aí, a gente deu muita sorte também, que começou a acontecer várias coisas engraçadas. A gente, tipo, pô, tinha um jogo em Mesquita. Aí, o motorista do ônibus do Angra errou o estádio, foi pro estádio errado. Aí, tipo, eu falei, cara, isso aqui vai viralizar. Aí, eu fui postar o negócio lá, aí, tipo, viralizou pra cacete, aquela parada. Aí, teve um outro jogo que o Angra teve um torcedor só, foi o Angra e Angra e Séris, no estádio do Olaria. Aí, o Angra ganhou esse jogo 4x0 no estádio dos caras. E só tinha um torcedor do Angra aqui no bancado, o moleque sozinho, assim, gritando, não sei o quê. Aí, eu falei, pô, vou postar essa aqui que vai viralizar. Aí, a gente postou uma foto do moleque e tal, um vídeo do moleque gritando pra cacete. E aquilo, pô, rodou o mundo, cara. Saiu no site da Comembol e o cacete. Pô, a gente falou assim, cara. Saiu no site da Comembol. É, saiu no site da Comembol. Aí, tipo, a coisa deu muito certo ali. Aí, o Angra, o Angra, que ele não tinha caído pra terceira, porque eu tinha feito uma escalação irregular, alguma coisa no ano passado, no ano anterior, né? E aí, caiu pra terceira. E aí, tipo, na terceira divisão, o Angra passeou, ganhou de todo mundo, estágio lotado, o Angra campeão. Foi uma festa danada aquilo ali. E aí, nesse mesmo período, eu criei o canal e tava na faculdade ainda. E aí, por conta desse trabalho no Angra, surgiu um convite pra eu ir pro Esporte Interativo, pra trabalhar na produção do Fanáticos, que era um programa que eles tinham lá. E aí, eu fui, só que lá não deu muito certo, assim, porque eu cheguei lá, não era como eu pensava. Enfim, me chamaram pra fazer uma coisa e aí eu... Enfim, quando chegaram, era uma coisa completamente diferente. Eu não tive muita paciência pra esperar também. É, eu não tive muita... É, eu cabacei, assim, no português, eu cabacei. Eu tinha que ter um pouquinho mais de paciência. E aí, chegou uma hora que eu falei, pô, porque ali, Esporte Interativo tomava todo o meu tempo, né? A galera até brinca que o funcionário do Esporte Interativo era escravo interativo. Que, porra, tu chegava às sete da manhã e saía duas horas da manhã. Mas é aquela parada que jornalista pode trabalhar cinco anos por dia. Não, não tem isso, não. E aí, eu falei, pô, meu projeto lá no Angra tá dando certo. Eu tava começando o canal ali naquela época. Falei, ah, vou largar essa merda aqui, vou largar, foda-se. Não dei nem tchau, mano. Eu saí, falei, ah, saí num dia, não voltei, simplesmente não voltei mais. Não voltei. Procura-se. É, não voltei. Aí, eu só mandei mensagem pro Claudio Portela, que depois trabalhou na Band também, jornalista, lá do Rio de Janeiro. Falei, Claudio, não vou voltar não, tô de saco cheio. Não vou voltar pra essa merda não. Metiu, né? É, não voltei. Aí, pô, o chefe mandou mensagem, não respondi ninguém, foda-se. Enfim. Aí, pô, durante muito tempo me arrependi, tá? Que o canal demorou a dar certo pra cacete. Falei, cacete, mano. Era pra eu estar lá no Esporte. O salário era bom, mano. Falei, caralho, era pra eu estar lá tranquilo, mano. Caralho, eu sou uma idiota. É, eu sou uma idiota.